beleza meu povo tudo bom vocês o negócio é o seguinte vou ensinar aqui vou ensinar aqui pra vocês como curar de dor de dente rapidinho é pra você que está sentindo dor de dente aí e dente furado principalmente né ó é o seguinte é um copo com água né copo normal copo americano o que vocês vão fazer vocês vão pegar aí uma colher de sal mais ou menos colocar assim ó nesse copo americano esse aqui de sal é colocou aqui mais ou menos esse tanto de sal no copo depois despejou água por aqui mais ou menos de água aí nesse copo americano provavelmente uma duas três colheres duas colheres vai ficar bem grosso mesmo e ruim de tomar você mistura essa água dissolve ela o salva misturar aqui com a água né hora que você dissolver bem essa água você coloca na boca no lado onde o dente que tá doendo você coloca na boca no lado do dente doendo e chacoalha e vai como que é bocejando que as pessoas falam né você já não é agagarejando é chacoalhando no dente como se estivesse lavando ele joga aquela água fora até terminar terminou esse copo d'água você lava novamente sua boca pode tirar aquele gosto ruim do sal da boca pode ter certeza que a sua dor de dente vai sair na hora isso é pode fazer fazer o teste seu dentro tiver buraco cara na hora com certeza vai parar doer valeu eu já fiz isso comigo ter que esperar aí muita dor de dente e eu consegui resolver isso aí valeu abraço uma dica aí